No período da tarde o seminário deu sequência, a preocupação com o clima muitas das vezes instável até mesmo aqui na região. As discussões do seminário promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais se aprofundaram ao longo da tarde durante a plenária Diagnóstico Regional sobre os impactos da crise climática. A professora Daniela apresentou um dos temas debatidos, uma discussão sobre os impactos causados pelas chuvas e a seca enfrentadas na região. Eu quis mostrar aqui de uma forma geral que nós temos, nós estamos numa região em que existe uma variabilidade das chuvas e essas chuvas elas acontecem de forma muito concentrada em seis meses e dentro desses seis meses, às vezes dentro de um mês, essa chuva ocorre em um dia, dois, também de forma concentrada. E aí às vezes a população fica falando que o rio está seco, mas o rio está seco não pela ausência da chuva, porque quando essa chuva tem ocorrido, ela tem promovido um escoamento superficial muito grande, assoreando mais o rio e ela não infiltra, não alimenta a nascente para depois alimentar o rio. Então eu quis demonstrar aqui que falar em crise climática é sobretudo também falar da crise da água, em decorrência desse modelo de devastação que nós temos aqui na região, e principalmente da falta de subsídios para o pequeno agricultor, aquele que precisa tanto da assessoria técnica como também de dinheiro para poder conseguir investir de uma forma mais sustentável no seu território. A professora também fez um paralelo da situação enfrentada por governador Valadares e Caratinga em relação à seca. Eu quis mostrar através do paralelo com Caratinga, porque como você disse, a seca extrema que nós vivemos na região aqui, foi a seca das estações chuvosas de 2013, 2014, até 2016, 2017. Se eu trouxesse o exemplo de Valadares, essa seca ela teria sido, vamos dizer assim, piorada por causa da barragem. Quando eu pego o exemplo de Caratinga, eu pego porque eu quero mostrar que lá não teve a influência da barragem, mas a cidade passou de 2015, 2016, 2017, com períodos muito intensos de escassez. E por que essa escassez? Porque teve o período de seca, sem uma reposição dos recursos, dos rios, dos córregos, e porque o nosso modelo também de uso da água urbana, ele está focado em uma matriz só, só no rio. Nós não temos barragem, nós não temos reserva. Então, nesses momentos de variação, de mudanças do clima, a gente tem que repensar também essa forma de ofertar água à população urbana. A segurança hídrica é uma das preocupações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o que destacou a importância das discussões no seminário e as ações promovidas para minimizar os impactos das mudanças climáticas na bacia. É um seminário de suma importância, já que no dia a dia, nós cidadãos estamos sofrendo com as mudanças climáticas, vendo os períodos secos se estendendo, as chuvas caindo em curto prazo, trazendo as cheias. Então, esse evento vem a somar, trazendo todos os atores que tratam do tema, porque como a gente vai conviver, atenuar os problemas das mudanças climáticas. Então, nada mais oportuno que juntar esses atores e discutir o tema e propor ações concretas para o futuro. Outra participante da plenária foi a Emater. Durante o seminário, a empresa apresentou ações de um projeto que auxilia agricultores a exercer boas práticas ambientais. No processo de assistência técnica, de orientação aos agricultores, sempre a empresa está levando algo em relação à sustentabilidade da atividade que está sendo orientada. Na questão ambiental, a gente tem um trabalho consolidado em relação à orientação, à conservação da água na propriedade, quer seja pelas bacias de captação de chuva, quer seja pela adoção de práticas de cobertura de solo, terraceamento, plantio em nível, uso das áreas de proteção ambiental. Então, essas ações, elas contribuem para favorecer que aquele produtor conserve água na sua propriedade, que ele se beneficie daquela ação dele e também beneficie a bacia como um todo. O objetivo do seminário foi construir soluções estruturantes e de longo prazo para a convivência com os fenômenos climáticos extremos. Um novo encontro está previsto para 8 de agosto deste ano. Ao fim das reuniões, as propostas serão apresentadas à LMG e poderão se tornar em políticas públicas. Obrigada. 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 Obrigada.